Ele vai autorizar, momento de expectativa no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, o Timão pode sair na frente, Maicon posicionado, vai ele para a cobrança, pé esquerdo bateu, pegou o goleiro Maicon de novo, pegou o João Carlos de novo, toca de cabeça, GOOOOOOOL! É do Corinthians! Romero, Romero empurrando para o gol, depois que o Maicon perdeu, o João Carlos caiu no canto certo, olha a repetição, e aí o Maicon tentou de novo, bola espirrada, Romero meteu a cabeça na bola, jogou para o fundo do gol, É gol chorado, é gol sofrido, mas a bola está lá dentro, o Corinthians sai na frente, Romero com a número 11, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo, que gol chorado foi esse hein Cazão? Foi um gol chorado, o goleiro pegou a bola, saiu aquela confusão, mas o Romero estava em uma posição bem diferente, estava fora da jogada, a bola acabou caindo daquele lado, ele se jogou para fazer um gol de cabeça